Já está no presídio o suspeito de assassinar pastora dentro de uma igreja na serra. O crime foi no fim do ano passado. Reféns de assaltantes. Moradores de Cariacica reclamam da onda de assaltos no bairro Campo Verde. Bandidos agem principalmente nos pontos de ônibus. Jovens pegam carona e vão parar na delegacia. Durante a abordagem da polícia, descobriram que o carro era roubado. Jovem desaparecido em Linhares é encontrado morto. Ele tinha as mãos amarradas. Há suspeita de roubo. Terceiro dia de interdição no Porto de Vitória. Prejuízo da Vale já ultrapassa os 100 milhões de reais. Recurso da empresa só vai ser analisado na segunda. O flagrante de mais um furto. Além dos carros, agora os reboques estão na mira dos bandidos. Cheia do Rio Doce provoca interdição de ponte e rodovia no norte do estado. Ciclone extratropical pode piorar o tempo no estado. A previsão é de muita chuva até amanhã. E para melhorar o clima, dicas para quem não quer ficar em casa. É a nossa agenda cultural. Cinema e muita música prometem levantar o astral desse sábado chuvoso. Beijo no ombro com o recalque para calor e dia. Não saiam daí. O Tribuna Notícias, segunda edição, volta já. O pessoal, tudo bem? Uma boa noite a todos nós. Sábado à noite, Tribuna Especial, segunda edição, no ar. Está na cadeia o jovem acusado de assassinar uma pastora no final do ano passado. A missionária foi morta a tiros dentro da igreja. Vamos ver. O Everton Gonçalves de Jesus, o nena de 27 anos, foi preso no começo da tarde. Ele foi localizado pela polícia militar em Balneário de Carapébus, na Serra. Os militares faziam patrulhamento de rotina no bairro quando foram informados onde o suspeito estava. Quem passou a informação foi um outro policial que estava de folga. Os militares foram até a Rua das Acácias e lá encontraram o Everton em um bar. Eles fizeram a revista e, por meio dos ciodes, descobriram que o rapaz era procurado pela polícia. Segundo a polícia, o jovem é suspeito de ter matado a pastora Delci Rosa Bergaminho no final do ano passado. O crime aconteceu dentro desta igreja, também em Balneário de Carapébus. A vítima conversava com outras três pessoas no final do culto, quando foi surpreendida pelo criminoso, que chegou atirando várias vezes contra ela. Tamanha brutalidade chocou os amigos da pastora. Para mim é inacreditável pela pessoa da Delci que eu conheço. Particularmente eu não vejo motivo para isso. Você não vê ninguém no bairro falar mal da irmã Delci. Todo mundo conhece. Não só balneário, né? Mas outros bairros dizem que todo mundo conhece quem é a missionária Delci. Uma pessoa generosa que sempre me ajudou. Pode ser de madrugada, eu sei que estou precisando de você agora. Ela não media esforço. Ela ia lá, ajudava. Qualquer pessoa que chegava aqui no portão dela pedindo ajuda, ela nunca fechou a porta. Ela nunca negou. A vítima chegou a ser socorrida pelo marido, mas não resistiu. A suspeita é de que a pastora tenha sido assassinada por cobrar justiça após a morte do filho mais velho. O rapaz tinha envolvimento com o tráfico de drogas e foi assassinado um ano antes. Quem conhecia a pastora não acredita nesta hipótese. Ela é uma pessoa assim que, como mãe, se abateu, mas ela sempre se pede de Deus. Deus sempre é aquele que sabe julgar aquilo que o ser humano planta, né? Ele colhe aqui na terra, seja ele bom, seja ele ruim. E ela nunca, sempre eu convenci com ela, nunca falou comigo, ah, meu filho, que essa pessoa vem pagar aqui na terra, não. Ela é o contrário. Ela perdoa e ora para que ele venha a ser salvo. Quem fez isso com os filhos dela, que venha a ser salvo. Porque essa é a visão dela, entendeu? Ela não guarda aquele rangô. É isso aí, você colhe aquilo que você planta. Agora o apelo de moradores do bairro Campo Verde, em Carecica. Bandidos de moto e de carro procuram principalmente os pontos de ônibus para assaltar. Mas os roubos não param por aí. No caminho para casa, uma abordagem repentina. Surgiu o elemento de noite numa moto de capacete e me abordou ali. Estava armado e pediu o celular. Ela estava bem nervosa, né? Porque esse arrastão vem acontecendo no bairro já tem um bom tempo, né? E a gente não tem segurança, né? Para sair e para voltar de casa. No ponto de ônibus, a violência ao descer do coletivo. Aí de repente veio uma moto com dois elementos e já foi apontando logo a arma para a cabeça da minha sobrinha, pedindo, perdeu, perdeu, entrega o celular, entrega o celular, anda logo e começou a xingar. Não tem hora e nem lugar. Os braços cruzados são para a falta de segurança, aqui no bairro Campo Verde, em Carecica. Os bandidos roubam de dia, de tarde e de noite. Aparecem de moto ou de carro, sozinho ou em dupla, armado ou não. Os moradores trabalham para ter que entregar tudo o que ganham para assaltantes. O pessoal aqui realmente está com muito medo, principalmente na hora de trabalhar. A gente sai às 5 horas da manhã para ir trabalhar, né? Não sabe o que vai acontecer. Aí chega e o pessoal tem que passar o que tem, né? Os pertence e ficar quieto. A falta de iluminação pública adequada e a carência de viaturas da polícia militar rondando o bairro só contribuem para a ação dos bandidos. Porto sem iluminação pública e policiamento muito devagar, não passa quase nenhum. Só facilitando, né, para os vagabundos assaltar a gente. Dentro de casa, fora de casa, nessa rua aqui do lado aqui, ó, arrombaram a casa ali da colega minha, levaram tudo. Levaram computador, televisão, celular, tem montimento, levaram. O povo quer ficar ou sair de casa sem medo e pede uma solução para a insegurança. Aqui no bairro eles estão assaltando nos pontos de ônibus e à noite, de moto e de carro também. Policiamento a gente não vê uma viatura, nem de manhã cedo, nem de noite a gente está vendo a viatura. A gente precisa com urgência de implantação de postos de polícia aqui dentro do bairro, né? E, ou então, a viatura rodando, porque é de noite e de manhã cedo. Eles estão fazendo arrastão nos pontos de ônibus. Atenção, moradores do bairro Campo Verde, em Cariacica. A PM pede que vocês agendem uma reunião para discutir melhorias no policiamento na região. Pede também que as vítimas de crime registrem o boletim de ocorrência, ok? O grupo curtiu a boate em Vila Velha e, na saída, pegou carona com um cobrador. Até aí tudo bem, né? A polícia abordou o veículo e descobriu que ele tinha sido furtado há uma semana em Vitória. Aí foi todo mundo para a delegacia. Era neste carro que as seis pessoas estavam. O veículo foi visto pela polícia na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha. Os militares desconfiaram do número de passageiros. Quando o motorista parou em um posto de combustíveis, os PMs fizeram a abordagem. Pela placa do carro, os militares descobriram que o veículo havia sido roubado há cerca de uma semana. A proprietária do automóvel esteve aqui na delegacia de Vila Velha, hoje pela manhã. Ela não quis gravar a entrevista, mas contou que havia parado com o carro em uma rua na Praia do Canto, em Vitória. Quando voltou, o veículo não estava mais lá. Os cinco passageiros foram trazidos aqui para a delegacia de Vila Velha, junto com o motorista. Em depoimento, eles disseram que haviam saído de uma boate quando o condutor do carro, um cobrador de 33 anos, ofereceu uma corrida. Eles também alegaram que não sabiam que o veículo era roubado. Já o cobrador alegou que pegou o carro emprestado de um homem, que conheceu ontem à noite na enseada do Suá, em Vitória. O cobrador disse ainda que utilizava o carro como táxi clandestino, porque queria dinheiro para comprar drogas. Bom, nesse caso, o motorista Alessandro Batista Cândido foi autuado por receptação. Foi arbitrada a uma fiança de 3 mil reais, mas ele não pagou e foi encaminhado para o presídio. Os demais envolvidos foram ouvidos e liberados. Jovem que estava desaparecido é encontrado morto no norte do estado. Rafael Moraes, de 29 anos, desapareceu na última quarta-feira. Olha ele aí. Era vendedor de roupas e morava no bairro Interlagos, em Linhares. O corpo foi encontrado por um trabalhador rural no distrito de Córrego do Farias. As mãos estavam amarradas, mas não havia sinais de violência. A polícia investiga a causa dessa morte. Rafael estaria levando cerca de 10 mil reais em dinheiro, o que levanta a suspeita de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. Terceiro dia de interdição no porto de Vitória e Vale já estima um prejuízo de mais de 100 milhões de reais. A justiça só vai analisar o recurso da empresa na segunda-feira. Da varanda de casa, o aposentado vê toda a movimentação no porto. O entra e sai de navios que transportam carvão e minério de ferro. Atividades que não incomodariam se não fosse a quantidade de pó preto espalhado pelo ar. Eu garanto que a maior parte da sociedade perde com a poluição do ar, com o cuidado da sua residência, com o gasto de água, que é um bem hoje importantíssimo. E nós gastamos água tratada com custo elevadíssimo para um fim menos nobre que é limpar o pó preto. É tanto pó que as paredes das casas ficam assim. A sujeira chega em diversos bairros da Grande Vitória. Os deputados criaram uma CPI para tentar resolver a situação. Moradores fizeram um protesto e até um enterro simbólico para reclamar da poluição do ar. Mas um juiz federal decidiu interditar o complexo de Tubarão quando viu esse vídeo feito pela Polícia Federal. Os policiais foram de lanche até o local onde ficam as esteiras que fazem o transporte do minério. Isso aí que cai na água é chuva de minério em pó. Poucos minutos perto da esteira foram suficientes para a embarcação ficar suja. E a equipe também. Desde a última quinta-feira, qualquer atividade em parte do porto está proibida, sob pena de multa diária no valor de 500 milhões de reais. E as atividades devem continuar suspensas até a próxima segunda-feira. O recurso feito pela Vale já foi recebido pelo Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro. Mas de acordo com a assessoria de imprensa, ainda não foi analisado pelo relator. A assessoria diz ainda que o assunto não será analisado neste final de semana. Isso porque não é considerado de emergência. A Vale afirma que a suspensão tem gerado prejuízos estimados em 100 milhões de reais. 35 milhões por dia de atividades paralisadas. Para o aposentado, que é presidente da associação SOS Ambiental, esse valor é pequeno se comparado aos prejuízos do pó preto para a saúde. Números da Organização Mundial da Saúde dizem que cada cidadão gasta com poluição do ar 100 dólares por ano. Resumidamente, a Grande Vitória é com 1 milhão e 500 mil habitantes. Nós teremos só uma redução, se acabasse a poluição do ar da Grande Vitória hoje, de 600 milhões de reais. A Prefeitura de Vitória afirma que tem aumentado o rigor ao fiscalizar a poluição do ar na capital. Diz ainda que criou uma lei específica para o assunto, que antes não existia. O município enviou um termo de ajuste de conduta para a Vale, com pedido de reparação dos danos ambientais. A empresa tem até o dia 16 de fevereiro para analisar o documento. DR fecha a rodovia em Linhares porque a estrutura de uma ponte está comprometida por causa das cheias. Rodovia ES248 foi interditada no início da tarde. Engenheiros identificaram problemas na cabeceira da ponte da Lagoa Nova. A interdição acontece no trevo que dá acesso à ES356, que vai para Rio Bananal. A estrutura foi comprometida por causa do assoreamento causado pela correnteza das águas do Rio Doce. Olha lá que feio, né? Ainda não há uma previsão para a liberação da via, viu? Donos de reboque em alerta! O furto do equipamento tem sido cada vez mais comum. Outubro do ano passado. O rapaz retira o reboque, coloca a estrutura neste carro e foge. De acordo com o dono, o reboque era novo e usado para o trabalho. Março de 2015, José de Anchieta, na Serra. Neste outro vídeo, veja que o carro passa na rua, o motorista avista o equipamento e dá ré. Um homem desce do carro e corre para engatar o reboque no veículo dele. Para o senhor Arildo, o prejuízo foi mais de R$ 6 mil. O cara de boa aparência, bem vestido, sandália de marca no pé, camisa preta, bermuda branca, muito bem vestido. E este ano, no mesmo bairro do seu Arildo, outro flagrante. O reboque está preso ao poste. O homem chega e se esforça para quebrar o cadeado. Apesar da dificuldade, ele não desiste, até que consegue soltar o equipamento ainda carregado de material. Ele sai tranquilo, empurrando o reboque. Um segundo homem aparece nas imagens. Provavelmente é o comparsa. A bandidagem está louca, está roubando tudo. Pois é, quem tiver alguma informação que possa ajudar a polícia a localizar os reboques, diz que denúncia, não precisa se identificar. O número é 181, viu? Passa a valer amanhã. Ai, que triste. O reajuste das tarifas de ônibus de Vitória. A passagem do convencional teve aumento de R$ 0,30. Passa a custar R$ 2,70. Os seletivos sobem para R$ 3. A formação de um ciclone subtropical na costa do estado aumenta a possibilidade de chover mais forte, hein? Esse tempinho feio deve continuar, pelo menos até amanhã. Um vai e vem de guarda-chuva. Para cada pessoa, um modelo diferente. O tempo fechado prevaleceu durante o sábado. A Thais, que veio de Minas com o filho para pegar uma praia aqui na capital, não deu sorte. Passa meu filho na praia, só que aqui só tem chuva. Aí tá tensa. Desde quando você tá aqui? Eu tô aqui desde quarta-feira. Tô querendo um sol, mas o tempo não limpa. Para escapar da chuva, alguns se espremem no guarda-sol alheio. Outros preferem deixar a chuva cair sobre o rosto. Eu gosto. Eu gosto da chuva. A única coisa inconveniente é molhar o pé. Mas fora isso. Até domingo, uma zona de convergência do Atlântico Sul deve atuar sobre o Espírito Santo. A previsão do tempo indica que a chuva deve continuar até quarta-feira. Então faz como a dona Hilda e separa logo o look para dias chuvosos. Eu vou no guarda-roupa, a roupa já tá tudo prontinha. Ok. Sempre gosto de calça comprida, botinha. É assim. Se protegendo, então. É, me protejo, né? Protejo muito. Porque a chuvinha, né? De repente, assim... Agora eu vou falar a verdade. Com chuvinha no fim de semana, não dá vontade de sair da cama de jeito nenhum, né? Bom, pessoal, no próximo bloco, as dicas da nossa agenda cultural. Tem as estreias de cinema e um mix de samba, funk, sertanejo e eletrônico. Não saiam daí, hein? Volto já, já. Agora é 7h35. Pessoal, agora as dicas da nossa agenda cultural especial de sábado. Veja aí. Boa noite, galera. O fim de semana chegou e é hora de aproveitar. E falando em aproveitar, ó, a noite de hoje na Pedreira, em Guarapari, vai ser demais, viu? Valesca Popozuda, MC Coringa e Nego do Borel são algumas das atrações que prometem agitar o baile do Denis. Se arruma aí, a festa começa às 11h e não tem hora pra acabar. Na Lua Azul, em Guarapari, acontece a festa Skol Beats Party, com direito a muita música eletrônica. Então chama aí a galera e corre pra lá, porque a noite de hoje promete ser inesquecível. O encontro tá marcado pras 11h. E hoje também rola a festa das patroas. Começa daqui a pouquinho, às 10h. É no Multiplace, mais em Guarapari. As duplas Mayara e Maraíza e João Felipe e Rafael vão contagiar o público com o ritmo sertanejo. Agora me fala aí, tá pensando em ir ao cinema? Ah, esse programa não pode ficar de fora do fim de semana, né? Pensando nisso, eu separei duas dicas pra você. E quem curte a ação e suspense vai se amarrar nessa. A quinta onda, confere aí. A Terra começa a sofrer ataques alienígenas. Na primeira onda, não haverá mais eletricidade no planeta. Na segunda, um tsunami vai matar muita gente. Depois, um vírus que vem dos pássaros vai acabar com mais vidas. Na quarta onda, uma invasão. E se a quinta funcionar, já era a humanidade. Já o segundo filme envolve muita rivalidade, fúria, ciúmes e competitividade. Bem, é o que reza a lenda. Estou procurando um amigo. Ele está com uma coisa que me pertence, sabe? Uma coisa muito valiosa. Ara é um homem de poucas palavras, mas na hora de agir é certeiro. Ele é líder de um grupo de motoqueiros armados e acredita na antiga lenda capaz de devolver justiça e liberdade ao povo da região. Depois de finalizarem um roubo, a fúria do poderoso Tenório vem à tona. Não vai sobrar mais nenhum buraco de agulha para esses aéreos se esconder. E aí começa a guerra. E domingo é dia de samba e muita diversão no Vila Boêmia. Os grupos Freelance e Samba DM animam o clima que por lá começa às sete da noite. Chama lá a turma. A casa fica em Itapuã, Vila Velha. Nós passamos da corda sem pensar na vida. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Aproveite bem o seu fim de semana. Tchau, tchau. Bom amigos, e o Tribuna Notícias, segunda edição também fica por aqui. Uma excelente noite de sábado a todos vocês. Um excelente final de semana, claro. E até segunda-feira, meio de imponto, se Deus quiser. Tchau amigos, fiquem em paz. Mas tenho que te confessar Que quando eu te vejo Quando provo do teu beijo Não tem mais como parar Onde a gente se encontra Não tem jeito Quando vai ver tá feito